É noite em Aparecida de Goiânia. O fim de semana se aproxima e com ele a certeza de trabalho duro para os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma das atribuições da SEMA é a fiscalização em festas e eventos que excedem o limite de barulho permitido. São 17 servidores que, com o auxílio da Guarda Civil Metropolitana, têm a missão de garantir o sossego público. Nós fomos convidados para acompanhar um dia de operação. Primeiro, toda a equipe se reúne na Secretaria e traça a estratégia da noite. O responsável pela pasta garante que, contra a baderna e o excesso, a tolerância é zero. Aqueles que querem infernizar a vida dos vizinhos, prejudicar as pessoas, essas pessoas são autuadas, os veículos, quando é caso de só automotivo, é apreendido e, consequentemente, também são multados. A denúncia é recebida. É hora de partir. Ao chegar no local indicado, há confirmação. A casa cheia de pessoas, bebida alcoólica, carros e som com volume bem além do permitido. Segundo participantes, a festa tinha começado às 11 da noite e, até às 2 da madrugada, horário da chegada dos fiscais, foram registradas cinco denúncias de vizinhos, todos revoltados com a barulheira. Segundo os fiscais da SEMA, essa casa é alugada e costuma, com frequência, ser usada para eventos. Inclusive, já foi autuada antes pelo mesmo motivo, som alto e perturbação do sossego público. Agora, o pessoal da fiscalização está ali conversando com os responsáveis pela festa, estão conferindo quantos veículos possuem realmente o som automotivo. Lá dentro foram encontrados seis carros. Depois de conferir essas informações, a multa e o flagrante serão registrados. Vai ser feita a apreensão do veículo que foi constatado tocando som sem autorização e interdição desse espaço de evento, porque não tem a licença ambiental desse local aqui. Olha só a quantidade de equipamentos de som instalados no carro, nas portas da frente e até no porta-malas. A legislação determina que carros com som automotivo, ligados em qualquer volume e horário, fora de locais autorizados pela SEMA, devem ser imediatamente desapreendidos. Foi o que aconteceu nesse caso. O dono não quis gravar a entrevista, mas já sabe que para retirar o carro, vai ter que pagar uma multa de R$ 1.600. O responsável pelo evento ainda tentou se justificar. Isso aí já é uma questão que tinha que ver com o proprietário aqui do local, né? Não deveria estar locando, mas... Você acha que foi uma espécie de vítima nessa história? Eu não sei, não tem como a gente usar ninguém, vai saber quem é a vítima. A SEMA de Aparecida de Goiânia registra por semana cerca de 400 ocorrências sobre som alto. A multa por perturbação do sossego público vai de R$ 527 até R$ 5 mil. Em casos de som automotivo, a multa vai de R$ 1.140 a R$ 50 milhões. Os limites são os seguintes. Da 7 da manhã à 7 da noite, o nível máximo de som ou ruído é de 65 decibéis. E da 7 da noite à 7 da manhã, o máximo permitido cai para 55 decibéis.